2 de agosto Se ouve muito nas reuniões, vontade dá e passa. Isso é pra gente lembrar que quando a gente queria beber, ou se drogar, ou se empanturrar de comida, só para fazer a raiva ir embora era um querer passageiro. Vinha a vontade, e quando a gente orava, a vontade desaparecia. Isso era uma experiência bem real, mas quando começamos a nossa investigação sobre os nossos defeitos, sentimentos e emoções, fica muito mais difícil deixar pra lá, perdoar e até minimizar a raiva que atitudes desprezíveis dos outros nos causa. Um segredo é fazer a lista. Não precisamos fazer mais nada. Só escrever o nome daquela pessoa com quem temos um ódio, um rancor, ou até mesmo um nome desconhecido que nos ofendeu na fila do mercado. Fazer a lista me permite conhecer quais são meus verdadeiros sentimentos e seus graus de destruição. Com o tempo, percebemos que conservávamos tanta negatividade que poderia ter sido eliminada há muito tempo porque era tão insignificante, mas meu comportamento obcecado por vingança, eu dizia para mim mesmo que não era vingança, eu achava que era justiça, enfim. Meu desejo de vingança me impedia de saber quais situações e pessoas mereciam minha atenção e quais eram totalmente insignificantes e essas pessoas sequer mereciam que eu pensasse nelas, ainda mais negativamente. Meditação para o dia Peça a Deus para ter seu próprio tempo de recolhimento e avaliação. Quando você se vê no papel, tudo fica mais claro. É a luz de Deus na sua vida.